Mais 76 casos da variante Delta da Covid-19 foram confirmados em Rondônia, sendo 38 pessoas do sexo masculino e 38 do feminino. Do total de positivados, 62% não haviam completado o esquema vacinal. As informações foram divulgadas pelo secretário estadual de saúde, Fernando Máximo. Ainda segundo o secretário, os casos estão divididos entre 13 municípios do estado. Pessoas de 9 a 90 anos estão entre os positivados. Quando encontra um novo corpo vulnerável, a variante Delta consegue se reproduzir ainda mais rapidamente do que a forma original. O resultado é aumento da carga viral e o risco de contágio. Mas com o ciclo vacinal completo, as vacinas têm uma alta taxa de eficácia contra a variante Delta. Seis dias antes de acabar o mês de novembro, 5.275 registros da doença já foram contabilizados no estado. Se comparado a setembro, o aumento é de 95%. O aumento dos casos acabam refletindo também nas internações. Segundo Fernando Máximo, em Ariquemes, todos os leitos das unidades de terapia intensiva UTI estão lotados. Dos 13 pacientes entubados, sete não tomaram sequer uma dose das vacinas. Até agora, todas as vacinas aplicadas no Brasil, Coronavac, AstraZeneca, a Pfizer e a Johnson foram capazes de diminuir internações e mortes pela doença.